Música Piauí Sampa é isso e muito mais. Você encontra artesanato, você encontra culinária aqui, você encontra o potencial do Piauí. É por isso que o Piauí é surpreendente e é mesmo. E a gente encontra também Piauíenses que moram aqui e que vêm matar a saudade. É o caso do André, que é o presidente da associação dos Piauíenses que moram em São Paulo. O André falava para mim que tem mais de 14 mil associados, mas que São Paulo tem mais de 200 mil Piauíenses. A sede do estado fica na cidade de Osasco, onde lá se encontra o maior número de Piauíenses, 45.744 Piauenses. Dentre eles, essa associação, ela ou recebe o Piauense aqui e dá a ele caminho para o trabalho, dá a ele condições para ele viver aqui e toda a sustentação, ou seja, social, jurídica, na parte da saúde, nós cuidamos dele. E tem muitos que vêm para cá para se tratar. Vocês estão aqui matando a saudade. Sim, matando a saudade, participando. Para nós é um orgulho que isso acontece no estado nosso. A gente fica bastante contente, bastante feliz. Eu sou da cidade de Pimenteira, uma cidadezinha lá do estado do Piauí. A gente veio hoje aqui rever, primeiramente, os piauienses, que vieram nos prestigiar aqui, nós piauienses, e trazer essas delícias do Piauí, essas cajuínas, cachaças, coisas bonitas lá, tezenatos lá do nosso estado. Então a gente fica muito feliz de estar aqui hoje, recebendo essa grande cultura e agronegócio. É muito feliz para nós piauienses, e eu como um dos vencedores aqui nessa grande metrópole. O Paulo de Paulo vem de que cidade do Piauí? Cidade de Lagoa do Sítio, no Piauí. Agora fala para mim, você veio lá, como é que você chegou até aqui? Veio como de lá? Eu vim do Piauí para cá, em cima de um caminhão, seis dias de viagem, e comecei em São Paulo como ajudante de carregador, e depois consegui tirar o documento de carregador, depois virei empresário. E hoje é vereador da cidade de? Osasco, o quarto PIB do estado, o décimo primeiro do país, uma cidade de grande importância para São Paulo. Estamos muito felizes aqui de estar recebendo o nosso povo piauiense em São Paulo. Dá saudade, o coração balança? Coração balança, tanto hoje eu já liguei para minha mãe, que o coração começa a bater muito forte, é uma alegria muito grande estar aqui junto com o povo do Piauí, nessa cidade maravilhosa de São Paulo, que nos acolhe muito bem. 39 anos, e hoje é presidente do sindicato dos carregadores, mas o povo carrega o que mesmo aqui? Conta para mim aqui, vamos embora aqui. Carrega horto de fruta, todo tipo de fruta nacional importada, todo tipo de legumes, todo tipo de verdura. Mas eu soube que você é um paizão dos piauinhos, que chega aqui, ajuda, vai ali, ajuda de um lado, é isso mesmo? Não é tanto pai, mas tem que ajeitar. E aí, quando vê tudo isso aqui, fica com muita saudade, dá saudade? Dá saudade, dá muita saudade, agora mesmo já estou viajando para lá, agora no dia 30 estou descendo no rumo de São Paulo de Canabraba. Isso aqui é muita emoção, e é emoção mesmo, porque a gente encontra os piauinhos que vêm para cá e fazem o diferencial. São homens bravos, homens guerreiros, que vêm trazer o nome do Piauí e fazer a sua história aqui na grande São Paulo. fundamentalismos Federal de Canabrabababababababababababababababababababababababaaari. e aí he阿 on he bate i i Legenda por Sônia Ruberti